Olá, meus amigos, estou aqui cumprindo uma chamada da Assembleia Legislativa em relação ao doação. Quero parabenizar o deputado Oscar Miserro por essa iniciativa. Estou aqui, colega, para juntos ajudar as pessoas que precisam tanto do sangue que é a vida. Inclusive, quero convocar e pedir aos meus colegas parlamentares também da bancada federal, os outros que não vieram ainda da bancada estadual, os vereadores aqui de Cuiabá, Vaza Grande, secretariado, tanto da prefeitura de Vaza Grande como de Cuiabá e também o secretário do governo do nosso estado, vem doação, vem ajudar nossos semelhantes que tanto precisam para uma situação difícil como está passando. Inclusive, a pessoa que eu estou doando está precisando de 30 doador por dia, porque tem um sistema lá que não consigo falar em relação à medicina, mas ele precisa de 30 doador por dia para estar sobrevivem. E eu estou fazendo a minha parte. Espero que você faça a sua. Tamo junto!